estou aqui na casa de papacê papacê por que você hoje não pôde trabalhar? não pôde trabalhar porque eu quebrei a coluna em três cantos eita meu Deus, mas rapaz aí quando hein? ontem de tarde ontem de tarde ai fosse para o médico não posso me abaixar está quebado ai tu foi para o médico e aqui pulou o ferro do braço, pulou um para fora meteu o couture para dentro já costurou está sarando já está sarando e a coluna? quebrou, escorreguei ai tomasse injeção? tomei nove injeção nove injeção ontem? de mil e duzentos unidades todo furado está vendo galera? é por isso que o papacê não pôde trabalhar mas estou me recuperando aí né? se recuperando ai bebeu? eu tomei um anduardo de jonuoc o uísque o uísque ai você não bebeu não? ontem na barra de seis para sete da noite ai não tomou cana não ontem? não passou o dia só no medicamento? só remédio ai hoje? tomei quatro toxilaques é um remédio que tem que é para desinflamar a coluna rapaz ai quatro toxilaques e uma injeção? e uma injeção hoje de manhã já de mil e duzentos ai tomou o que mãe? ai bebeu já hoje? não bem tomei uma doce de uísque jonuoc hoje? hoje eita está vendo aí galera? que o rapaz está rindo demais e ainda quebrou dois ossos da costela da costela? pianteira eita queda cachorra do pé agora galera aqui ó comer uma jaquinha assim tirando assim do pé ó na hora ó está vendo aqui ó no quintal de quem? de? veja olha galera aqui como é que é no quintal aqui do pé aqui é no pespa quintal de casa ó no quintalzinho e se a gente tirando a jaquinha assim ó para comer a jaquinha assim na hora ó tá vendo? é doce do que não presta